Essa é a Lourdes. Ela precisa de uma porta nova para a sua sala, mas não sabe como medir seu tamanho. Nem se compra uma porta de madeira ou alumínio. E esse é o João. Ele comprou tinta epóxi para pintar sua parede e agora vai ter que refazer toda a pintura. Comprar materiais de construção para sua casa pode ser um desafio. E é por isso que a Telha Norte apresenta com muito orgulho uma série de vídeos para ajudá-lo. No site você poderá acessar vídeos instrutivos antes de ir a uma de nossas lojas, para se preparar antes de fazer suas compras. Quais os diferentes tipos de soquetes de lâmpada? O que é preciso saber antes de comprar uma torneira? Como medir o vão-luz da sua porta? Tudo isso e muito mais você vai aprender no nosso canal, com vídeos curtos e didáticos. Não cometa erros como o João. Nem fique na dúvida como a Lourdes. Acesse nosso canal sempre que precisar. E não se esqueça de compartilhar nossos vídeos, se inscrever no canal e curtir as novidades. Sempre teremos novos vídeos para você. Agora que você sabe como comprar seus materiais de construção, visite uma de nossas lojas. Acesse também nosso site com o catálogo completo de nosso estoque e com mais informações. Você também pode fazer suas compras online, no conforto de sua casa. www.telhanorte.com.br Ah, nunca se esqueça de consultar nossos atendentes ao ir em uma de nossas lojas. Eles estarão prontos para sanar qualquer dúvida que você ainda tiver. Até logo e boas compras! Tchau!